E ontem os cabo-verdenos que estiveram em Abidjan saíram de lá contentes. Os jogadores também agradeceram o apoio que foi expresso de Cabo Verde e sem contar com os cabo-verdenos que estiveram na bancada a apoiar a nossa seleção. Um cardume de tubarões azuis que foram apoiar a seleção nacional nos jogos de oitavos de final contra a Mauritânia. O voo charter da Cabo Verde Airlines aterrou em Abidjan que levou centenas de adeptos a expressarem o seu apoio à seleção nacional. Energia que foi sentida dentro do campo, que mereceu o agradecimento dos jogadores. Querido, estou com o greto no coração. Obrigado por todo o que ele apoia. Obrigado ao governo, por aquele apoio lá. Está fazendo o seu prazer. Estou contente, estou feliz. O nosso povo vem dar-nos esforço, morar e não esperar que eles continuem a estar bem para dar-nos esforço para bater fim. E hoje foi ter fim para conseguir a passagem das quartas-finais. Já não chegar com o coração hoje, porque eu não sabia que a família, o nosso povo está atrás de nós e ainda não quer escrever a história de nosso país e esperar que ela está a continuação. Um sonho de tornar realidade. Para a maioria, nós desde criança, nós sonho com a jura Cabo Verde ao mais alto nível. E agora, se nós está na cana, nós terá-nos melhor. E isso continua o seu sonho. Hoje, vemos mais de 100 pessoas que vêm em jogo ali na costa do Marfim. O banho é que ela é grande, não é? Sim, para a maioria, nós é um povo pequeno. E acho que no chinte, só antes do jogo, estou aí ansioso, entusiasmado para o jogo começar. Para o nosso povo, que é o nosso maior orgulho. As bancadas vibraram com a seleção de Cabo Verde a cada jogada. E para João Paulo Fernandes, havia um torcedor muito especial. Misé viajou mais de 2.300 quilômetros para apoiar o filho. Sim, aquele momento ele é de mim, não só de mim, como do Célio também. Eu só esperava aqui. Hoje, estou ali comigo, é muita alegria. É, muito orgulho. Hoje, estou aí na filhuta, não ganho o palco, que é sempre um sonho, né? Por isso, acompanho as asas de menino. É, sempre se eu sonho, só num clube grande, depois o esporte, e se bem para Portugal. Um dia, tinha que olhar para essa joga num estádio grande. E, precisamente, deu com a nossa seleção ainda melhor, com a vitória. Não sei, 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 não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, 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 não sei. Para a família, para a zona também. É, ele é um burino enorme. Mesmo para a zona, todo mundo se puxa para lá. Chamada até entra toda hora para morrer. E, bem, manda-lhe um abraço bem forte, que as manda para tudo, para ver a graça. A vitória por uma bola a zero, carimbou o passaporte para os quartos de final. A claque voltou satisfeita para a praia, num ambiente de festa. E, bem, manda-lhe um burino muito bom. E, bem, manda-lhe um burino muito sanitario.